Essa foi uma semana movimentada aqui no Senado. A partir de um acordo costurado entre o presidente Renan Calheiros e os líderes partidários, chegou-se a uma pauta que incluiu votações em todos os dias da semana. Ainda na segunda-feira, os senadores se dedicaram à chamada mini-reforma eleitoral. A proposta foi aprovada depois de uma longa sessão, que chegou a ser suspensa, durante uma hora e meia mais ou menos, para negociações conduzidas pelo autor Romero Juca e pelo relator Waldir Raup. Essa proposta reúne várias medidas que tendem a diminuir o custo das campanhas e a tornar mais equilibradas as disputas eleitorais. Os senadores decidiram, por exemplo, limitar a contratação de cabos eleitorais e proibir a pintura de muros e o uso de cavaletes, o que tende a tornar as campanhas menos ostensivas. A proposta recebeu também críticas. A principal delas é que, para alguns senadores, a proposta não ataca pontos fundamentais, como a doação de empresas para os candidatos. Essas mudanças só vão poder valer nas eleições do ano que vem, se forem aprovadas na Câmara e sancionadas pela presidente Dilma até 5 de outubro. Portanto, é um prazo relativamente curto. Vamos ver, então, como o assunto será tratado pelos deputados. Conforme informações da agência Câmara, o assunto pode entrar na pauta já na semana que vem. O deputado Cândido Vacareza, que foi relator da proposta de reforma eleitoral na Câmara, vai defender a votação do texto aprovado aqui no Senado, que pode agilizar a tramitação da proposta.